E neste momento que rezamos a novena de Aparecida, pedindo as bênçãos da Senhora Aparecida para que ela esteja sempre junto conosco. E é por isso que juntos rezamos invocando a presença da Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos dirigindo a Mãe Aparecida, que está aos pés da cruz, nós rezamos neste momento. Coloco, Senhor, a minha vida em Suas mãos e peço a intercessão da Senhora Aparecida, minha Mãe e Vossa Mãe, para que atenda a minha prece. Amém. Mãe Aparecida pelo mês que se passou e também pela vida da sua esposa e pelos seus filhos e por toda a sua família. Colocamos você aqui, o Oswaldo, aos pés da Mãe Aparecida. O Antônio Carlos, de São Paulo, também reza pelas graças recebidas, pela saúde. Também pede pela vida do Padre Antônio e Maria. Então, Antônio, estamos colocando aqui as suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. A Maria Aparecida, de Sorocaba, São Paulo, também pede orações pela sua família, pela filha Karen e também por todos e por todas as suas intenções particulares. Maria Aparecida, aqui, aos pés da Mãe Aparecida. E tantas pessoas que enviaram o seu pedido, colocaram aqui a sua intenção e nós depositamos aos pés da Mãe Aparecida. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp para que a gente possa rezar, neste momento, a nossa novena de Aparecida. A Elis Moreira, bom dia para você também, viu? Pede orações e melhorias no seu ambiente de trabalho. Que Nossa Senhora abençoe e nos faça sermos pacientes. Amém. Buererema, na Bahia. E a Jusciane dos Santos, bom dia para você também. Gostaria de pedir a oração para que possa passar no processo seletivo amanhã e consiga o primeiro emprego. Então, que Deus abençoe você também, viu? A Jusciane de Alagoinhas, lá na Bahia também. A Thales Silva, bom dia para você, Thales. Quero pedir oração pela saúde da minha avó e pedir também pelos meus estudos e um novo trabalho. Já fiz dois processos de admissão e estou aguardando. Amém. Lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Thales, rezando por você também. E a Raquel Oliveira, bom dia para você. Pede orações por ela, pela família. E agradece também para que zele com todo o carinho do novo emprego do seu marido. Que Nossa Senhora passe na frente de todas as dificuldades e ilumine. Amém. Brasópolis, Minas Gerais. Obrigado, Raquel. Estas intenções que trazemos, colocamos aqui, neste momento, aos pés da Mãe Aparecida. E queremos, junto com ela, rezar. Ó Mãe querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Amém. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. E a seus pés, Mãe Aparecida, neste momento, nós queremos colocar, junto com as intenções que chegaram pelas redes sociais, as intenções que chegaram no 0300, 210, 1210, todos os pedidos que vieram neste momento, rezando de maneira especial pelas dificuldades da vida. A Senhora, mais do que ninguém, sabe como é ter dificuldades na vida e quantas dificuldades já passou. Por isso, a Senhora entende a nossa vida, entende a nossa realidade. E é por isso que nós pedimos, para que a Senhora possa encaminhar, até Seu Filho Jesus, estes pedidos, porque a Senhora é intercessora. A Senhora está rezando sempre junto conosco. E nós agradecemos essa Sua presença. E é por isso que, agradecendo, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leve, Senhora, estes nossos pedidos até Seu Filho. E por isso nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rugai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos as promessas de Cristo. Amém. E dentro desta nossa novena de Aparecida, queremos trazer a você um trechinho da Palavra de Deus, do Salmo 98, para que você possa levar nesse seu dia e possa refletir. Um cântico novo, cantai ao Senhor, pois Ele fez maravilhas. Todos os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. que sejamos gratos a Ele sempre pela nossa vida, apesar de nossas dificuldades, apesar de termos as nossas barreiras do dia a dia, Ele sempre está conosco. E por isso, merece sempre graças e glórias a Ele. Da Bíblia de Aparecida, para que você possa refletir neste dia de hoje e levar esta Palavra no seu coração. Maria de Jesus Maria, Mãe querida A Vós nos consagramos Por toda a nossa vida E agora rezamos diretamente a Mãe Aparecida. Você pode ir na sua casa e estender o seu braço na direção da imagem da Senhora Aparecida e juntos nós vamos rezar. Acompanhe, no silêncio do seu coração, esta oração. Mãe Aparecida, A Senhora me conhece Conhece o profundo de cada um de nós Sabe melhor dos nossos desejos, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, das nossas ansiedades. A Senhora sabe escutar, sabe nos ouvir com carinho e é por isso que nós estamos aqui aos seus pés. Atendei as nossas lágrimas, os nossos gemidos, Fazei que possamos nos consolar na vida e a Senhora pode nos ajudar neste caminhar. Obrigado, Mãe Aparecida, por tanto amor, por tanto carinho. O Brasil vos ama, o Brasil em vós confia, o Brasil vos clama. Salve Rainha e Padroeira. Amém. Maria clamamos a vós, lá no céu rogai a Deus por nós, lá no céu rogai a Deus por nós. E aqui no Santuário Nacional, sempre após todas as celebrações, nós temos o hábito de dar a bênção e a gente quer levar isso até a sua casa também, pela TV Aparecida. E hoje nós vamos rezar de maneira especial pelo trabalho. Tantas pessoas que aqui vêm e levantam a sua carteira de trabalho, a sua identidade, os seus documentos, para que possam ser abençoados. Você também na sua casa neste momento, se quiser agora pegar os seus documentos, para que a gente possa rezar neste momento. Sua carteira de trabalho, seu RG, esses documentos principais da nossa vida e que hoje em dia estão tão presentes na nossa vida para quem está procurando trabalho de maneira especial. Por isso nós rezamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Louvemos com devoção a Cristo, que se dignou ser considerado filho de operário. Bendito seja Deus para sempre. Que o Senhor nos construa a casa e guarde a cidade. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe o seu trabalho, abençoe a você que procura um trabalho neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL